E aí depois do momento que eu comecei a empreender, comecei a criar a ideia do Passei Direto, todos os colegas, eles iam me dando feedbacks sobre o que fazia sentido ou não na construção desse produto, que era essa rede social para os estudantes. Então o fato de eu estar dentro da própria faculdade me ajudou muito, porque eu vivia o problema que eu estava querendo solucionar. Meu nome é André Simões, eu tenho 38 anos, sou carioca, nasci aqui no Rio de Janeiro e me formei em engenharia de computação aqui na PUC-Rio. Na verdade eu comecei com informática, na época o nosso curso era informática, e aí eu fiz uma mudança ali no meio para engenharia de computação. E eu fui cofundador da plataforma de estudos Passei Direto. Talvez alguns de vocês conheçam, mas é a maior rede de estudos do Brasil. É basicamente uma rede social onde o pessoal colabora com material de estudo e troca dúvidas entre si. E depois de 12 anos empreendendo na Passei Direto, a gente vendeu a empresa para o Grupo UOL, e aí estou lá na UOL Edtech, desde então sendo o CTO da empresa. O DI foi basicamente o embrião de tudo, de tudo que eu aprendi. Então eu entrei na faculdade, comecei a aprender sobre programação, sobre lógica, enfim, tudo mais. E a partir dali eu comecei a identificar oportunidades no mercado de coisas que a gente poderia criar. Então, sem o DI eu não teria tido a construção das minhas hard skills necessárias para eu construir o que eu consegui construir. Foi muito de colaboração. Então, ao longo da faculdade, eu fui capaz de me conectar com muitos outros alunos, trocar muito nossas necessidades, nossos aprendizados. Às vezes, a gente estava indo mal numa disciplina, ajudava alguém, alguém me ajudava também. E os professores também foram uma peça essencial do meu crescimento. Então, a disponibilidade que eles tinham sempre foi fora do comum. Então, era muito de eu ir atrás dos professores para poder procurar conhecimento ou tirar alguma dúvida. Eles sempre estavam 100% disponíveis. E eu acho que foi muito isso, muito através de colaboração e conhecimento que eles trouxeram para mim. Eu diria que tanto os professores como os colegas foram essenciais para superar os desafios. Então, acho que a primeira coisa que seria bom mencionar é que eu comecei trabalhando desde cedo. No segundo período de faculdade, eu já tinha começado a trabalhar. E, além do trabalho também, eu tinha alguns projetos particulares que eu tentava botar em prática o que eu estava aprendendo na faculdade. E a consequência disso é que, muitas vezes, às vezes tem uma disciplina ou outra que você vai ficando um pouco mais para trás. Mas eu tinha uns colegas que me ajudavam, às vezes, a suprir esse gap. E aí, depois do momento que eu comecei a empreender, eu comecei a criar a ideia do passeio direto, todos os colegas, eles iam me dando feedbacks sobre o que fazia sentido ou não na construção desse produto, que era essa rede social para os estudantes. Então, o fato de eu estar dentro da própria faculdade me ajudou muito, porque eu vivia o problema que eu estava querendo solucionar. E eu lembro muito que eu ia atrás dos professores para perguntar sobre o que eles achavam da ideia, sobre o que eles acham que fazia sentido, o que não fazia. E foi bacana, assim. Então, todos os meus colegas que eu estudava no momento da faculdade e os meus professores, eles fizeram parte desse embrião da ideia que virou a passeio direto. Antes de iniciar a passeio direto, eu cheguei a trabalhar em algumas empresas. Então, como eu comecei a trabalhar desde o segundo período, eu tive algumas experiências de processos seletivos. E aí, eventualmente, eu comecei a empreender e fiquei fora do mercado comum de trabalho. Mas, assim, o que eu percebia muito que se destacava era, no início de carreira, é muito importante que os alunos tenham noção dos fundamentos do que está por trás das coisas que você vai aplicar no trabalho. Então, é óbvio que você não espera que uma pessoa que está em uma faculdade iniciar na sua carreira que você não tenha uma super experiência no mercado, porque você está iniciando. Então, o que normalmente a gente busca é a pessoa ter uma formação boa, ela tem noção dos fundamentos que estão por trás do que você vai aplicar. E aí, com isso bem consolidado, quando você entra num mercado de trabalho, você consegue botar isso em prática. Então, eu diria que há muito esses fundamentos que são mais importantes. Eu brinco que a diferença entre o mecânico e o engenheiro. Então, o mecânico está apertando os parafusos, nem sabe o que ele está fazendo. Mas, puta, funcionou! Não, o engenheiro mexe ali com o que está abaixo do capô, mas entende o que ele está fazendo. Essa pergunta, assim, eu acho que ela é super importante e ela é fácil de responder. Certamente são as habilidades suaves, as soft skills, a tecnologia humana. Então, muitas faculdades focam muito nas capacidades técnicas, mas as artes suaves ali são coisas que você aprende muito na vivência, no intangível, às vezes. Então, quando você faz um trabalho em grupo, você consegue se relacionar com os membros da sua equipe. Na hora que você vai apresentar um trabalho, será que você vai se comunicar bem? Às vezes você precisa negociar alguma coisa com um colega também. Então, assim, todas essas soft skills, elas são essenciais quando você entra no mercado de trabalho. E, para mim, foi um grande diferencial ter elas mais maturadas. Acho que quando eu comecei a empreender, principalmente, foi um momento que eu tive que buscar cada vez mais essa capacitação. E eu diria que a experiência mesmo de falar com o público, de, às vezes, negociar com o investidor para levantar um investimento, todas essas coisas foram essenciais para poder você continuar crescendo como profissional. Olha, essa é uma ótima pergunta e, na verdade, isso foi crucial para criar a Passei Direto. Na realidade, eu conheci o meu sócio através de um professor de empreendedorismo, no departamento de empreendedorismo da PUC. Então, ou seja, esse meio, quando você sai do seu mundo ali, às vezes, no meu caso, eu estava ali no mundo do DI, de informática, mas, às vezes, você se conectar com outras áreas, às vezes, faz você abrir novos horizontes. E eu diria que quando você junta uma coisa com a outra, assim, onde, enfim, tem ouro ali. Então, além de estar conectado muito com o mundo do empreendedorismo aqui dentro da PUC.io, os meus colegas de faculdade, eles acabaram sendo os primeiros funcionários, os primeiros colaboradores da Passei Direto. Então, quando a gente começou a ideia, conheci meu sócio através do grupo de empreendedorismo, criamos a empresa, levantamos o investimento, tá, agora somos nós dois, precisamos criar um produto, a gente não tem nada, quem é que a gente contrata? Dois moleques novos que não tinham noção de nada e a primeira coisa que eu fiz foi, bom, eu vou atrás da minha classe lá, da PUC, peguei meus, né, meus colegas e comecei a tentar vender o sonho e, obviamente, na época a gente poderia pagar muito menos que uma empresa grande pagaria, então a gente teve que ter, né, muita, muita soft skill, muito poder de persuasão para poder conseguir trazer eles para o sonho e foi muito bacana, assim, porque quando a gente olha para trás, né, a gente teve, foi uma história que, depois de muito trabalho, a gente teve um sucesso, a gente vendeu a empresa, então a gente foi capaz de recompensar muita gente que passou, né, junto, nessa empreitada junto com a gente, então, ou seja, a galera teve, de fato, um retorno financeiro e não tem nada mais satisfatório, assim, mais empolgante do que você ver a galera que apostou no seu sonho, vestiu a camisa e foi recompensada por isso. Bom, os motivos foram muito simples, assim, a PUC sempre foi uma das faculdades top 1 de engenharia de computação, né, de computação, e eu não queria fazer a faculdade só para pegar o diploma no final, né, no final do curso, eu queria fazer, de fato, para poder aprender, ser um bom profissional e a PUC foi a faculdade que eu encontrei que mais adequaria o que eu estava buscando. Os motivos que me fizeram escolher o curso de informática na época e depois eu me criei para engenharia de computação, foram algumas particularidades da minha adolescência, da minha infância, que eu sempre fui uma pessoa muito viciada em games, né, eu jogava jogos online, eu era muito competitivo, então eu gostava de jogar jogos que tinham competição e isso fez parte da minha adolescência, assim, inteira. E é um pouco engraçado, assim, mas acho que foi na década mais ou menos de 2000, foi quando teve o lançamento do filme Matrix e foi um filme que me influenciou muito na escolha da minha carreira, porque eu vi aquela história do mundo real e o mundo dos sonhos ali e aquelas letrinhas caindo e o Neil lá, que era o programador e tudo mais, isso me trazia muita curiosidade, me deu um senso de... Cara, eu quero entender o que está por trás dessa ideia e acho que foi o mix dessas duas coisas que me fez escolher trilhar a carreira de computação. Não escolha um curso para você fazer só para pegar o diploma no final, mas encontre realmente algo que você tem uma paixão intrínseca dentro de você, porque é isso que no final do dia, no final do seu curso, no final da sua vida, vai te dar um senso de completude, não só profissional, mas até pessoal também. Então, quando você encontra algo que você de fato ama, você faz aquilo como se fosse seu hobby. Então, assim como na época que eu jogava jogo de computador e aquilo lá era uma coisa que me distraía, me divertia, trabalhar para mim é diversão. Eu chego no final de semana, eu sinto prazer em trabalhar no final de semana. Se eu volto de férias, eu sinto prazer em voltar de férias. Então, acho que o meu principal conselho é encontre o que desperta uma paixão dentro de você e além da faculdade, uma coisa que acho que me trouxe um grande diferencial competitivo foi que sempre eu fazia algo a mais. Então, comecei a trabalhar desde o início, eu tinha projetos que eu tocava, onde eu aplicava as coisas que eu estava aprendendo e isso, quando eu ia para a sala de aula, eu tinha um diferencial muito grande, eu sempre estava um passo à frente versus os alunos que estavam só ali fazendo o que tinha que ser feito. Então, eu diria que essas são as principais dicas para quem estiver entrando no curso. e aí Legenda Adriana Zanotto